Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, deputados. Eu fiquei atentamente ouvindo a fala do deputado Luiz Paulo, do Renan Ferreirinha. Realmente, a gente tem que olhar ambas as partes, porque a gente não pode criar um projeto de lei que possa vir trazer prejuízo para os profissionais e para as entidades escolar. Nós temos que trabalhar em conjunto para que a gente possa levar benefício àqueles estudantes que não tiveram as suas aulas, não tiveram o seu conteúdo, e ao mesmo tempo preservar as entidades educacionais que precisam também se manter, afinal de contas, são elas que geram renda e recursos para o nosso Estado. Então, a fala do Renan Ferreirinha e do nosso deputado Luiz Paulo me atende a essas questões. Então, se a gente procurar montar uma mesa de negociação entre os alunos e as entidades educacionais, com certeza a gente vai chegar num parâmetro, porque hoje a maioria das entidades escolares eles têm diversos tipos de descontos para os alunos, e a gente não pode prejudicar os alunos que já têm esses descontos, e também não pode prejudicar as entidades. Então, eu concordo que a gente dê uma analisada e a gente siga o raciocínio do Luiz Paulo e do Renan Ferreirinha. Com certeza, a gente vai alcançar as duas partes envolvidas.